Se você não souber, você fale, que a gente vai atrás. E a gente tem que ser super transparente com o que a gente vai falar que vai fazer. Se a gente não souber... Uá pra vocês! Estamos celebrando 10 anos da formalização, da metodologia, da marca da nossa cultura Uá. E hoje tem uma pessoa aqui muito, muito especial, que tem uma história super, hiper importante de 16 anos na ClearSale. Então ele viveu lá atrás, quando a gente quebrou, quando a gente estava ruim. E ele sempre esteve junto, fiel, comprometido e sempre buscando a excelência. Esse processo de fazer os vídeos com as pessoas e pedindo elas, e elas querendo fazer o testemunho, é muito gostoso, porque a gente se emociona pelo crescimento que as pessoas têm e pela percepção, principalmente, de todos esses anos, de como é que juntos a gente evoluiu como empresa e principalmente como seres humanos. Obrigado, Vinícius, pelo teu testemunho. E o Vinícius tem uma história incrível. Já olhei o vídeo dele duas, três vezes. E ele conseguiu resumir com uma palavra, uma palavra, o que que significa Uá. Então eu não vou dar o spoiler aqui, e vocês é que vão saber qual que é esta palavra. Uma palavra, que era uma dinâmica que a gente fazia para trabalhar a subjetividade para a pessoa se apropriar de algumas coisas que eram delas. E o Vinícius mostrou que nestes 16 anos ele se apropriou de uma palavra que tem muitos sentidos. Obrigado, Vinícius. E é muito emocionante vê-lo assim nessa tua carreira, excelência profissional, mas principalmente na tua amadurecimento como ser humano e a profundidade que você traz nesse pequeno vídeo. Obrigado, beijo, Uá pra vocês. Uá, Uá, Uá. Mando no 3, 2, 1. Muito bem, pessoal. Pra quem não me conhece, eu sou o Vinícius, trabalho na área de tecnologia. E hoje eu vou falar um pouco sobre os 10 anos da Uá. Pensar que o tempo passou rápido. Caramba, lembro outro dia, como se fosse outro dia, quando eu vi a inauguração dela, aquelas faixas descendo do prédio, nós explicando o ciclo, falando sobre o ciclo da Uá e tudo mais. E hoje estamos aí, primeiros 10 aninhos da Uá. Muito feliz de poder falar sobre isso. Bom, e a história da Uá se confunde com a minha história da Clear Sale também. Quando a Uá foi inaugurada, eu já tinha praticamente 6 anos aqui na Clear Sale, então, passados esses 10 anos, eu tenho muita história pra contar. Eu acho que a grande incumbência era falar sobre, tentar resumir esse tempo, esses 16 anos, aqui, em uma palavra, ou em alguma coisa simples. O que é bem difícil, porque é muita coisa, são muitas histórias, muitas vivências que eu passei nesse período. praticamente metade da minha vida estou aqui na Clear Sale, então, é um pouco difícil, mas, pensando e meditando, eu consegui escolher em uma palavra, resumir em uma. É difícil, mas eu consegui. E ela é um substantivo feminino, ela é a palavra entrega, ela é uma palavra que resume muito, pra mim, o que é a Clear Sale, e o que me motiva a ficar nessa empresa há tanto tempo. Porque é a entrega do que nós podemos fazer de melhor, que nós podemos ter de excelência, e de confiança, e de entusiasmo com os nossos clientes, com os nossos colaboradores, com os nossos parceiros. Se você for olhar no dicionário, essa palavra tem várias similaridades, sinônimos, com palavras que estão esparramadas na nossa cultura, que eu posso destacar várias, como o próprio empenho nosso, a nossa atenção, o nosso carinho, o nosso cuidado, com tudo, com todos. Então, é uma coisa muito, assim, forte que a empresa tem, que a nossa cultura tem, que é o A, tem um simbolismo muito grande em cima disso, e que eu destacaria nessa singela palavra, que é o que eu posso representar, e posso falar a respeito. Então, a entrega, A ClearSan é uma empresa de entrega, é uma entrega que busca o melhor para todos, que busca o ganha-ganha com todos, para deixar todos felizes, todos satisfeitos, buscar a melhor forma de fazer isso, custe o que custar. Então, isso é muito importante, é um diferencial que pouquíssimos lugares, pouquíssimas comunidades, inclusive, no mundo tem isso. E sou muito feliz de fazer parte, e é o que me motiva, todo dia, a acordar, e a fazer parte desse grupo. Buscar a entrega, buscar o melhor, como profissional, como pessoa, evoluindo sempre, buscando o meu melhor, validando o melhor. Acho que é a melhor forma de resumir tudo isso. Então, quero agradecer muito a todos, e parabéns, o A, parabéns, que eu sei, o A, 10 anos, que você continue a evoluir, que você continue, como uma universidade, a aprender, e a formar novos alunos, e pessoas, neste teu universo, tão importante, e tão essencial, para todos nós, e para o mundo, não só para a empresa, mas para o mundo, para o país, para a nossa cidade. Então, parabéns, o A, vamos acender as velhinhas para você, e comemorar esse tempo, essa data tão especial. Um abraço, bem grande a todos, e, fiquem em paz. Que é o Filtrine, que está ali, não é, Filtrine? E eu nunca me esqueço, que o Filtrine falava, Pedro, eu não sou experiente, e o que eu falava para ele, para o Filtrine, para o Vinicius, olha, se você não souber, você fale, que a gente vai atrás, e a gente tem que ser super transparente, com o que a gente vai falar, que vai fazer. Se a gente não souber, a gente fala. Comprometidos, entregar o que a gente tinha falado. E foi aí, que nessa crise, a gente conseguiu, virar a empresa. E a gente conseguiu, entregar, o software, e eu chorava. Eu chorava, porque aquele foi um day one, um day zero, porque eu falei, agora, depois de todos terem me deixado, a gente vai conseguir virar, porque esse cliente crítico, ele está em produção. E foi muito emocionante. Só no caixa, o coletivo, a gente vai cantar, aqui, o coach player, individual. Pessoal, a vida é muito curta. O que eu curto muito é, você tem que se entregar, você tem que se entregar, você tem que se entregar. Então, eu convido a todos vocês, né, o Luiz aqui, para a gente cantar junto, essa música, em tesão. Tá? Em pé, sem frilulas. Vamos lá. Eu não sei, eu não vou chamar meu nome, eu nunca vi uma palavra honesta, mas foi quando eu governei o mundo. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Amém.